tá aprendendo a voar né? não, ela tava tratando eles e daí ele caiu pra baixo e a velha largou, caiu o que ela tava tratando e os dois atrás no chão gente, olha que bichinho feio! bota no sol parece um dinossaurizinho, olha aqui como é que é o nome, passarinho? eu não sei eu não sei, olha aqui em alemão, Laiscrema eu não sei como é Laiscrema em alemão olha isso ele caiu, o ninho tá lá em cima mostra lá lá tá o ninho deve tá aprendendo a voar deve tá aprendendo a voar e ele caiu parece aqueles dinossauros não, ela tava tratando pois é, deve ter caído os outros são os outros são na bordinha daí ele caiu no chão e a mãe não é filho da preta? não e a mãe pegou ele e saiu arrastando ele lá pra baixo eu vou tentar botar ele lá em cima perto tem nosso pegador de fruta aqui com uma cestinha vou botar uma palhadinha aqui e aí eu vou erguer ele lá em cima daí a mãe pode tratar ele aqui dentro ou pode levar ele pra mim igual se ela conseguir não sei vamos ver sai daí boda se ele pular pra baixo se ele pular pra baixo é problema dele eu vou fazer a minha parte sabe que o passarinho é assim né pra ele voar né fica indo olha só ele vai ele nunca sai voando né vou pegar ele pra mim ele cai no chão várias vezes só que é alto pra ele ficar caindo vamos ver se vai dar certo levanta aí tá o bichinho que eu vou pôr vou botar ele na lição o que que a gente não faz pra ajudar a natureza né ah esses ali tem o seu valor porque eles comem tudo que é coisa boa então falta mais um canto de lá vamos ver quase lá pegar o filhote vou botar lá em cima do lado aqui do ninho é dá a câmera também vou mostrar lá pro pessoal ó lá ó lá tá o ninho lá botei a cestinha eles estão por aí ó ali já tem um sentado vamos ver se a nossa engenhoca dá certo deixa eu filmar aqui olha ó ele é filha desse pássaro aqui ó um já tá indo lá ó ó foi lá no ninho tá lá gritando ó ó tá lá gritando ó tá lá gritando ó ó ó eu acho que deu certo a pode erguer ele para dentro para tratar ele ali